Compartilhar com vocês também a inteligência dos Estados Unidos alerta para a séria ameaça à segurança nacional. Vamos ver aqui a reportagem. O presidente de um comitê de inteligência do Congresso dos Estados Unidos, Mike Turner, anunciou hoje ter disponibilizado a todos os parlamentares informações sobre uma séria ameaça à segurança nacional. Só que ele não deu detalhes, disse que fontes da imprensa local ali na reportagem conta que o caso teria alguma relação com a Rússia. Congressistas dos Estados Unidos, aliás, o congressista alertou para essa ameaça. Turner também é republicano, é opositor a Joe Biden, pediu ações por parte do presidente numa nota que ele publicou nas redes sociais. A imprensa local disse que a ameaça tem relação com a Rússia. Fontes ouvidas pela CNN disseram que as informações obtidas são muito sensíveis e se referem a uma competência altamente preocupante e desestabilizadora dos russos. Já a agência Reuters noticiou que o caso tem relação com a operação Rússia no espaço. Também segundo fontes, está aqui a informação publicada pelo Mike Turner, portanto, nas redes sociais, pelo Comitê de Inteligência dos Estados Unidos. Música Música Música